Oi pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre cursos profissionalizantes e a importância da merenda escolar no ano em que o PNAE completa 62 anos. Deixar a casa mais bonita e reformar móveis é um hobby para muitas pessoas, mas nem todos têm o tempo e habilidade necessária para que o trabalho fique bonito. Por isso, o mercado hoje está aberto para quem se propõe a fazer esse tipo de serviço e uma opção para entrar nessa área é fazer um curso técnico. A repórter Adriane Carrara esteve no Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores, onde alunos do Instituto Federal de Brasília fizeram um lindo trabalho de restauração de móveis do órgão. Pois é, Carol, esses alunos fazem o curso de técnico em produção noveleira do Instituto Federal de Brasília e foram privilegiados porque foram escolhidos para restaurar móveis de conceituados designers do mundo, como Sérgio Rodrigues e Bernardo Figueiredo. Essas peças decoram o Palácio do Itamaraty em Brasília e agora, depois do trabalho desses alunos, estão prontas para serem expostas e admiradas por quem passa por aqui. Em fevereiro deste ano, o Instituto Federal de Brasília do Campos de Samambaia e o Itamaraty firmaram um acordo de restauração de móveis do Ministério das Relações Exteriores. Agora, em março, mês de aniversário de 50 anos do prédio do Itamaraty, representantes do IFB entregaram as primeiras três peças recuperadas. Uma mesa de escritório assinada por Sérgio Rodrigues, ícone da história do design brasileiro, conhecido mundialmente pela criação da poltrona mais famosa do mundo, a Molly. A peça faz parte do acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Além disso, os alunos também realizaram o restauro de duas mesas de centro de Bernardo Figueiredo. Os dois ganharam fama pela linha desenvolvida para o edifício-sede do Ministério das Relações Exteriores. As atividades no IFB são de responsabilidade da professora Fernanda Torres. Ela explica que o intuito é restaurar tudo, mas depende do estado em que estão as peças, da quantidade de mão de obra e da disponibilidade de madeira. Os alunos aprendem desde a criação de um desenho, interpretação do desenho, até a produção de um objeto, de um móvel, a parte de expedição, gestão. Então, ele aprende todo o processo da cadeia produtiva moveleira, do início do desenho até o final, a entrega do móvel para o cliente. Eles têm várias opções de inserção no mercado. Uma delas é em escritórios de arquitetura, decoração de interiores, fábricas de móveis, marcenarias, lojas de móveis planejados ou mesmo um empreendedorismo. A aluna Rosângela revela como foi a experiência de poder trabalhar com peças de designers de tamanha expressão. Eu achei maravilhoso, foi uma experiência única e uma surpresa, porque começar restaurando móveis com peças assinadas como Sérgio Rodrigues e Bernardo Figueiredo, para a gente foi uma maravilha. Tinha que começar a ganhar dinheiro agora. Heitor Granafé, secretário executivo da comissão R.E.50 do Itamaraty, conta que existem ao menos 300 peças históricas, precisando de reparos. A maior parte das peças que estão nesse palácio, peças de mobiliário principalmente, foram feitas para a gente. Muitos são modelos que nunca foram comercializados, como é o caso dessa mesa aqui. O IFB tem essa experiência de restauro de móveis, tem um curso de imobiliário, já tinha esse contato com o IFAM e nós achamos que a melhor coisa era aproveitar essa expertise, esse conhecimento que o IFB já possuía, em benefício de um patrimônio que é do cidadão brasileiro e que nós queremos preservar de uma maneira cada vez melhor. No ano passado, os alunos também realizaram a restauração de mesas e cadeiras para a Biblioteca do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Universidade de Brasília. Quem quiser mais informações sobre o curso de Movelaria do IFB, acesse o site ifb.edu.br O Programa de Referência Mundial na Alimentação Escolar completa 62 anos, com muitas conquistas a serem comemoradas. Confira na matéria. Este ano, o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE completa 62 anos. Durante todo esse período, o PNAE contribuiu para o crescimento, a aprendizagem e a formação de hábitos alimentares saudáveis. O programa atende todos os alunos de educação básica. E não tem quem resista àquela comidinha gostosa preparada pelas merendeiras. A Ana Júlia, de 9 anos, adora. Ela está no quinto ano da Escola Classe 314 Sul, em Brasília. E sabe bem que uma boa alimentação melhora até o rendimento escolar. Quando eu como, eu fico mais com vontade de assistir às aulas. Eu acho que eu aprendo melhor. Isso mesmo na Júlia, a alimentação escolar é parte do processo de aprendizagem. Garantir uma boa alimentação nas escolas, nutritiva e saborosa, é essencial para o melhor desempenho dos estudantes. E aqui no Brasil, desde 2009, uma lei determina que 30% do valor repassado a estados, municípios e distrito federal deve ser usado na compra de alimentos diretamente da agricultura familiar. O que garante, além do apoio ao desenvolvimento saudável, uma alimentação adequada, com o uso de alimentos seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis. E é importante para o desenvolvimento deles, crescimento, para eles que brincam também, que gastam muita energia. E quem está por trás de tudo isso são as merendeiras. O papel dessas profissionais vai muito além do preparo dos alimentos. Elas têm de pensar em receitas saborosas para um cardápio variado, que atraia os alunos. Dá gosto de fazer comida para as crianças. Eles gostam de comer e gostam da minha comida. E eles já acostumaram o tanto que falam para a mãe deles que quer a comida igual o Zé da Creche. E para continuar garantindo o sucesso do PNAE, em fevereiro de 2017, depois de sete anos sem reajuste, o governo federal liberou mais recursos para a merenda escolar. Para os alunos nos ensinos fundamental e médio regular, o reajuste ficou em 20%. Já para as demais modalidades, como escolas de tempo integral e pré-escola, por exemplo, o aumento médio é de 7%. Serão atendidos 41 milhões de estudantes em todo o país. Para este ano, o orçamento do PNAE é de 4,15 bilhões de reais. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho